Em 4 de novembro de 1952, a rainha Faliana E. falou assim pra rainha Hanakut do Jordão. Pierre Enjou e Marcelo Mouou, senhor Mouou, senhor Enjou e Hanakut, vocês aceitam ser. Meus irmãos, sim, 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 e conheçam a princesa Vivienne Puarte. Em 29 de janeiro de 1953, a rainha Faliana e Alexander de Quente descobrirem que era menino e isso significa que está grávida. Não perca o sexto capítulo da novela Opera Nunca para amanhã às 12 horas em ponto. Da manhã aqui no BN Bulls Awesome Boys.